Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste final de semana a sétima rodada da Bezinha, o campeonato paulista da última divisão, a quarta divisão, que a federação chama de segunda na sub-23, mas que os jogadores, as diretorias, os clubes chamam de Bezinha. E a Bezinha em 2023 tem um regulamento diferente, hein? Você tem 36 times participando, divididos em seis grupos de seis times cada um, vão jogar dentro dos respectivos grupos em turno e retorno, e aí classificam os quatro primeiros colocados de cada um dos grupos, num total de 24, para a segunda fase. Na segunda fase a gente tem novos grupos, vão jogar de novo dentro da Chaves e vão classificar 16. Esses 16 já garantem pelo menos um acesso. Vão para a Série A4, ano que vem, 2024, vai ter a Série A4. 16 clubes no Paulistão, A1, 16 clubes na A2, 16 na A3, e vai ter uma nova 16 agora com A4. O restante, que não foi entre esses 16, continuará na Bezinha, só que não vai ser quarta divisão ano que vem, vai ser uma espécie de quinta divisão. Aí esses 16, claro, campeão e vice desse ano, vão direto para a Série A3. E o Barretos e o Aldaques Osasco, que caíram da Série A3, vão ficar com os outros 14 na Série A4. Aí a Série A4 também vai poder disputar a Copa Paulista, todas aquelas situações que acontecem nas outras divisões. Então essa é a Bezinha de 2023, que olha, neste final de semana, a sétima rodada são 10, faltam 3 agora para terminar a primeira fase, e você sair dos 36 para os 24. E olha, a gente já tem clubes classificados. Por exemplo, o Vossen de Assis e o Penapolense de Penápolis, do grupo 1, já estão classificados para a segunda fase. O Taquaritinga e a Francana, tradicionais, clubes que já disputaram o Paulistão, já estão classificados pelo grupo 2. O 15 de Jaú, que também já disputou o Paulistão junto com o São Carlense, esse é um São Carlense novo. Mas o Grêmio São Carlense, lá atrás, já disputou também o Paulistão. Então esses 6 já estão classificados, e os outros 2 do grupo 6, o Nacional e o Jabaquara, outros clubes também tradicionais, né, centenários, fundadores da federação, também são classificados. Então nós já temos 8 dos 24 clubes que se classificarão para a próxima fase. 2 do 1, 2 do grupo 2, 2 do grupo 3 e 2 do grupo 6. São 4 por grupo, então eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas antes de mais nada, eu quero convidar vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Adhemar. Ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e pedir seu like, sua opinião, como a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz AdhemarJR, que a gente vai trocando ideia, certo? Vamos começar então pelo grupo 1, onde a gente já tem o Vossen e o Penapolense classificado. O Vossen jogou neste domingo, em casa, empatou 1x1 com o Tanabi, Gustavo para o Tanabi, Davis para o Vossen, e aí, beleza, já está classificado. Santa Cruzense e Tupã foi suspenso. O estádio Leônio das Camarinhas está vetado pelo TJD. A federação agora vai ver o que vai fazer, se vai remarcar o jogo num campo neutro, o que vai fazer. Então foi adiado Santa Cruzense e Tupã, que são os dois últimos colocados no grupo. A tendência é que não se classifique de qualquer maneira. Mas, enfim, o Tupã se vence a Santa Cruzense, vai aos mesmos do Tanabi e entra na briga. Então, até por isso, precisava definir. E aí, lá no sábado, ontem, estou gravando o vídeo, domingo, 4 do 6, o Fernandópolis, em casa, tomou a virada do Penapolense. Fez 1x0 com o Hannisson, mas Luizinho e o Gelate, aos 44 do segundo tempo, deram a vitória para o Penapolense. Pois bem, Vossen 17, Penapolense 16, os dois classificados. Fernandópolis com 10, Tanabi com 8, Tupã com 5 e um jogo a menos, e Santa Cruzense com 1, ainda estão ali brigando. Santa Cruzense, eu diria que está fora. Mas, Fernandópolis, Tanabi e Tupã devem brigar pelas outras duas vagas nas três últimas rodadas, faltando nove pontos, certo? Na próxima rodada, teremos, na sexta agora, dia 9 do 6, 8 da tarde, 8 da noite, Tupã e Tanabi. Tupã e Tanabi. Depois, no domingo, 10 horas da manhã, Vossen classificado recebe lá em Assis o Fernandópolis, e o Penapolense classificado recebe o Lanterninha Santa Cruzense, também no domingo, às 10 da manhã. Esse é o nosso grupo 1 da Bezinha. No grupo 2, a gente teve Catanduva 2, Batatais 1. O Wesley fez os dois do Catanduva, Batatais, o Everton. O Taquaritinga, agora ele tinha sua classificação, ganhando a Inter de Bebedouro por 3 a 2, e de virada. Dois gols do Christian, esse Christian faz gols, e o artilheiro do campeonato, ele tinha a 6, foi a 8. E a Inter de Bebedouro tomou a virada. Dois gols do Christian no primeiro tempo, mas no segundo tempo. Marcos, Gabriel e Luciano deram a vitória para o Taquaritinga, que acabou se classificando e segue líder do grupo. A Francana também se classificou neste domingo, ganhando do América por 1 a 0, o gol do Matheus Prada aos 48 do segundo tempo. E Francana e Taquaritinga se classificaram, os dois têm 15 pontos, o Taquaritinga pelos critérios é o primeiro, a Francana é o segundo. Catanduva com 11 é o terceiro colocado, Catanduva que venceu o Batatais, tem 11 e está próximo da classificação. O América mesmo perdendo, é o quarto com 6 pontos, e aí vai brigar pela última vaga, com o Inter de Bebedouro que tem 5 e o Batatais que tem 4. Então a tendência é que o Catanduva fica com a terceira vaga e aí a gente vai ter uma briga dos outros três por uma vaga só. Na próxima rodada, a oitava, no próximo final de semana, na sexta, às 8 horas da noite, Catanduva e Taquaritinga. No sábado, 15 horas, em Bebedouro, Inter e Francana. E no sábado também às 15 horas, lá em São José do Rio Preto, América e Batatais. Esse é o nosso grupo 2. Vamos no grupo 3, onde o 15 de Jaú e o São Carlense se classificaram. O 15 de Jaú ganhando neste domingo do Mojimirim por 2 a 0, Nicolas contra Inácio, e o São Carlos ganhando, o São Carlense ganhando lá em Limeira, independente, por 1 a 0, gol do Matheus Barbosa. 15 primeiro continua com 16 pontos, São Carlense segundo com 14. O União São João ganhou em São Carlos por 3 a 1, Felipe para o São Carlos, Emerson, Léo Souza e Joninha, para o União São João, o União São João tem 12, está muito próximo da classificação. O quarto colocado é o Independente, que perdeu do São Carlense, mas tem 8 pontos. E deve brigar, embora eu não acredite muito em Limeira e o São Carlos com 4 pontos, mas o Independente deve brigar pela sua última vaga com esses dois, embora acho que é muito difícil o Mojir e o São Carlos reagirem tanto assim. Mas o União São João está muito próximo da vaga. No próximo final de semana, São Carlense e São Carlos, o clássico lá da cidade de São Carlos é sábado às 17 horas. domingo, o União São João, lá em Araras, recebe o Mojimirim. Se o União vencer, o União já se classifica. E o 15 de Jaú, já classificado, recebe o Independente, quarto colocado, domingo, 10 horas da manhã também. Aí a gente vai para o nosso grupo 4. O grupo 4, onde não tem ninguém classificado e onde a disputa está muito grande. Mas o líder, o Sky Brasil ganhou do Paulista de Jundia por 1x0. Eu fui fazer esse jogo lá em Santana do Parnaíba pelo canal da Federação Paulista. Flávio Henrique marcou um golaço, mas o jogo foi lá em cá. Duas equipes muito boas, muito boas. O Paulista do meu amigo Roberto Valdo Avino está bem escaladinho, o Sky Brasil também. O Sky Brasil fez 1x0, segue na liderança com 14 pontos e o Paulista mesmo perdendo é o terceiro com 9. Quem também tem 14 pontos que nem o Sky Brasil, o União Barbarense, que no clássico das cidades vizinhas, lá em Americana, o União Barbarense ganhou do Rio Branco por 1x0 o gol do Caio Matheus. E aí ficou 14 pontos. K14 pontos o União Barbarense, muito próximo da classificação. Mesmo perdendo, o Rio Branco é o quinto colocado com os mesmos sete pontos do Amparo. Porque o Amparo, neste final de semana, ele conseguiu empatar fora de casa com o Colorado, 2x2. Tomás fez os dois gols do Colorado, o Pedro fez os gols do Amparo e aí o Amparo tem sete como o Rio Branco, mas entrou no G4 e tirou o Rio Branco. Mas esses dois, junto com o Colorado, devem brigar pela última vaga. E enquanto o Paulista está ali também, mas parece que tem uma situação um pouco melhor, um time um pouco melhor. O Sky e o União Barbarense, se a questão de próxima rodada, no máximo mais duas, estarão classificados. Bom, no final de semana, a gente tem Amparo recebendo o União Barbarense. Se o União Barbarense ganhar lá em Amparo, ele já se classifica. O Paulista recebendo o Colorado, o Lanterinha Colorado. Se vencer, fica muito próximo também. E o Rio Branco, em Americana, já recebendo o líder Scar. Se o Rio Branco não vencer, também o Scar vai lá, vence e classifica, garante a vaga. Esses jogos são todos, sábado, dia 10, dos 6 agora, 3 da tarde. No grupo 5, onde a gente também não tem nenhum classificado, a briga está boa também. O líder Flamengo empatou com o Joséense por 2x2, e olha que o Joséense está fazendo 2x0 com o Cauã Cordeiro e o João Vitor. Mas o Kevin Pereira e o Bruno Eduardo cobrando o pênalti, empataram 2x2, e aí o Flamengo continua em primeiro com 12, e o Joséense em terceiro com 11. Porque o segundo também com 12, os mesmos 12 do Flamengo, é o Guarulhos. O Guarulhos que agora, acabou agora, esse domingo à tarde, venceu o Mantiqueira por 2x0, dois gols do Gledson, e chegou aos mesmos 12 do rival Flamengo, mas nos critérios, Flamengo é primeiro com 12, Guarulhos é o segundo com 12, Joséense é o terceiro com 11, e o Mantiqueira que perdeu do Guarulhos é o quarto com 10. A briga ali está boa. Aí o Atlético de Mogi, que ficou mais de quase 5 anos sem ganhar de ninguém, ganhou a segunda seguida e no Clássico de Mogi das Cruzes. É, dois gols do Breno, o Atlético de Mogi ganhou do União Mogi por 1x0, 2x1, o Rodrigão marcou de honra do União Mogi. O Atlético de Mogi foi a sete pontos, gente, sete pontos e está a três do Mantiqueira, passou a sonhar. Eu não acredito, mas Guarulhos e Flamengo estão ali na ponta da tabela, Joséense com um ponto atrás e o Mantiqueira com dois atrás. Então, essa briga promete nas próximas rodadas e olha, no próximo final de semana, sexta, União de Mogi joga com o Joséense. O Joséense, se vencer, de repente, pode até garantir a classificação. No sábado, Mantiqueira com o Atlético de Mogi, a mesma coisa. Mantiqueira a quarta, Atlético de Mogi é quinto. Se o Mantiqueira vencer, ele vai abrir seis, vão faltar seis pontos, provavelmente se classifica também. E olha que jogão pela ponta da tabela. Flamengo com 12 pontos e Guarulhos com 12 pontos lá em Guarulhos, jogando no sábado às 15 horas. Então, jogo que promete e promete muito esse grupo e é sensacional. E no grupo seis, finalizando, o Jabaquara e o Nacional se enfrentaram em Santos e o Nacional do Jabaquara. No primeiro turno, o Jabaquara tinha ganhado do Nacional aqui na Comendador Souza em São Paulo. Agora o Nacional deu o troco, 2x0, Nicolas e da Silva. Quando estava 0x0, o Richard Cabello perdeu um pênalti que o Maurício defendeu. E essa defesa de pênalti cresceu o Nacional foi lá e fez 2x0. Bom, o Nacional roubou a liderança do Jabaquara. O Nacional tem 16 e o Jabaquara tem 15. Mas os dois se classificaram com a sequência da rodada. O Barcelona, jogando com o Ecos em Suzano, fez 1x0 o gol do Giovani. É o terceiro colocado com 10. E aí o quarto é o Mauá, que empatou com o Mauá. Mauáense 2x2, Vitor Gabriel os dois do Mauá, Lucas Ribeiro e Gabriel Muri para o Mauáense. Nacional 16, Jabaquara 15, primeiro e segundo colocados são classificados. Barcelona capela com 10, Mauá com 9 e o Mauáense com 6 vão brigar pelas duas últimas vagas nas três próximas rodadas, enquanto o Ecos tem menos 3 pontos numa punição e tudo. E evidentemente está praticamente, está praticamente não, está fora, vai ficar na bezinha na quinta divisão o ano que vem. Os jogos do próximo final de semana. Barcelona e Mauáense, sexta-feira agora na Javari, 15 horas. Sábado, Nacional receber no Ecos e as 15 horas e as 15 horas lá em Mauá, o Mauá receber no Jabaquara. Então, a gente deve ter definições, temos oito classificados, provavelmente na próxima rodada vamos ter mais. E aí, antes da última rodada, já que na próxima oitava é a antepenúltima, acredito que a gente vai ter a maioria de classificados já. E claro, no final de semana que vem eu venho para vocês para passar todos os detalhes das oitavas rodadas e se já temos mais do que esses oito classificados para a próxima fase que teremos 24. Perfeito? É isso aí. Forte abraço a todos. Até lá.